Eu quero agradecer a todos vocês que, logo após o debate da Globo, me mandaram mensagens de apoio, de carinho, de incentivo, principalmente pelas denúncias que eu fiz contra o superfaturamento do preço das passagens de ônibus em todo o Estado. Obrigado a você. Obrigado a você também que durante toda essa campanha nos ajudou com as suas palavras, com as reuniões que organizaram. Você da nossa militância, que tem visto que só com a força do povo e muita fé em Deus, a gente tem enfrentado essa campanha bilionária. 18 partidos políticos, 1.800 candidatos, tudo contra nós. Mas com fé em Deus a gente vai chegar lá. E agora, aproveite esses diazinhos que faltam e peça aí para seus amigos, seus colegas de trabalho, para sua família, para que no domingo a gente faça 22, esse é o meu número, 22 e construa um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de esperança e de progresso para todo o nosso Estado do Rio de Janeiro. Domingo, garotinho, governador, 22. Eu conto com você. Já estamos aqui.